É sem dúvida um dos rostos do 37. E esta imagem é em particular um dos momentos mais marcantes. A emoção de André Almeida no final do Benfica-Portimonense, no Estádio da Luz, demonstra que o título estava a poucos jogos de distância, que a equipa estava totalmente dedicada de alma e coração e que nada, mesmo nada, iria impedir André Almeida de ajudar os companheiros nas últimas batalhas. As minhas últimas três semanas foram difíceis. Eu tenho uma lesão há três, quatro semanas que me dificultam um pouco o jogo e eu pedi ao míster para me deixar lá dentro, que eu queria dar o meu contributo e não queria sair enquanto o título não fosse nosso. E o míster soube entender isso, às vezes até abdicando de treinar alguns dias. O míster compreendeu e ajudou-me muito nessa fase, tanto como o posto médico, o doutor. E eu só queria sair de lá dentro quando o título fosse nosso. Até agora, no último jogo, a meio da segunda parte, o míster não quer sair, já não estás bem, não sei o quê. O míster, deixa-me ficar, deixa-me ficar. E ele deixou e agradeço-lhe por isso, porque foi importante para mim, porque isto foi um campeonato de superação. E eu, como um dos responsáveis da mensagem do grupo, eu queria trazer isso ao de cima também. E eu acho que o campeonato de superação foi porque a gente temos, mais do que grandes jogadores, temos grandes homens dentro deste plantel e soubemos sempre de dar a cara nos momentos mais difíceis e eu acho que a nossa conquista é muito merecida por causa disso também. Tornou-se mais especial este campeonato também, porque em vários jogos teve essa responsabilidade de assumir a braçadeira do Benfica. É um peso? Não é um peso, porque o grupo é demasiado alegre e demasiado divertido para ser encarado dessa maneira, mas é muito especial poder entrar em campo a capitanear esta equipa, é uma equipa recheada de grande talento e é um sentimento muito especial para mim, não sei como descreve-la. A braçadeira foi usada em quase metade dos jogos do campeonato, mas André Almeida falhou apenas um jogo da prova. Quase 3 mil minutos de jogo, repletos de qualidade, que lhe mereceram o título de um dos laterais com mais assistências da Europa. Ao todo fez 12 assistências, foi o terceiro jogador da Liga com mais passos para golo. Fico muito satisfeito por ter alcançado esses números, a par com o Grimaldo, que também os tem, muito elevados, até o número de golos é capaz de ter sido o lateral com mais golos de sempre da história do Benfica, mas mais do que os números eu fico contento é com o título, e ver o nosso trabalho e a nossa superação ao longo do ano ser recompensada com a festa no final. É possível responsabilizar alguém por este título? Falamos do coletivo, falamos do treinador, do presidente, como é que vocês olham para este 37? Posso responsabilizar o coletivo que, mesmo quando estávamos a sete pontos do Porto, nós sempre acreditámos muito no nosso valor e na competência daquilo que fazíamos todos os dias. Claro que não sabíamos se íamos ganhar ou não, porque isso já não dependia de nós, a sete pontos estávamos dependentes do que o Porto iria fazer, mas sabíamos que tínhamos muito a provar ainda e, felizmente, conseguimos provar isso. A confiança dos jogadores que encontraram no treinador Bruno Lajo, o homem certo para os dirigir, na caminhada. Ele começou por reconquistar-nos como homens, mais do que como jogadores, ele reconquistou-nos e tirou-nos um peso de cima quando nos pediu que fôssemos crianças. Brinquem, divirtam-se nos treinos, deem o vosso melhor, desfrutem de cada momento com os vossos colegas que têm um enorme talento, fiquem felizes por partilhar o balneário com enormes jogadores, todos titulados, a gente olhava a nossa volta nos cacivos, montes de títulos, vocês têm mérito no que conseguiram, por isso, desfrutem, divirtam-se, porque o talento está aí, mandem-no cá para fora. Um dos mais titulados, não é, André? Como é que não se cansa de ganhar, como é que se trabalha depois a ambição época a época e lá está, se é possível colocar este título nos mais difíceis? Certamente este é dos títulos mais difíceis de sempre e de ser dos jogadores mais titulados, isso eu aprendi aqui, porque eu só ganhei aqui. E isso foi o Benfica que incutiu em mim e quem está nesta casa tem que estar habituado a ganhar. E eu acho que quem chega nota isso também. Eu acho que no dia da apresentação, qualquer jogador que venha aqui e olha à volta sente-se na responsabilidade de ganhar. E eu acho que este clube é diferente por causa disso e estou muito agradecido ao Benfica pelo que trouxe à minha vida e à da minha família, que certamente quando iniciei a minha carreira nunca a esperaria. O André foi ensinado a ganhar e agora também tem esse papel perante os mais novos, os consumidores aqui no principal, nomeadamente aqueles que foram promovidos aqui para o Filo Mercado. Eles já vêm com uma vontade, eles já vêm, trazem essa energia positiva e eu acho que muito da mensagem que o Míster Laje acabou por passar, passou-a com eles quando os trouxe, essa alegria, essa vivacidade que eles têm em cada treino, em cada jogo, a desfrutarem-se, a brincarem com a bola. Isso passou para nós e acabou por nos contagiar também. Podemos falar dos miúdos como podemos falar do Jonas, que ele é sempre assim também. Eu acho que isso acabou por nos contagiar a todos. Uma equipa leve, mas muito focada no grande objetivo da época, o único momento que se permitiram relaxar foi já perto do apito final da última jornada. Ali já, eu fui ao falo para mim, ali a emoção já nos passa e a gente já está mais preocupados com o que vem a seguir e a emoção a sair de nós do que propriamente com o jogo. Mas quando começou o jogo e notou-se bem, a gente entrou com uma vontade imensa de ganhar o jogo e eu acho que isso se refletiu ao longo da época. A gente sempre teve muita, muita vontade de fazer as coisas bem, mesmo quando as coisas não nos saiam da melhor maneira. Nós sempre tivemos muita vontade de mostrar o nosso valor. Mostrar o valor de uma equipa que sabe estar à altura em todas as situações valem também a ajuda de André Almeida. André assume também a responsabilidade de ser um dos mais divertidos do balneário, já falámos e é apontado assim. Pode-se dizer que sim, mas felizmente a gente tem um grupo de pessoas leves e brincalhonas e eu acho que o grupo ser assim também nos ajudou muito a encarar esta fase da época com mais leveza. A gente, na altura das decisões, onde a carga é mais pesada e a gente entrar para os jogos pode trazer mais alguma ansiedade, mas o grupo ser tão divertido e tão descontraído acabou por nos facilitar nesta fase final. Agora jogos só para a próxima época e André Almeida deixa já uma promessa e fica também à espera de uma resposta dos adeptos. A mensagem mais curiosa, mais emotiva, mais divertida dos adeptos, ou mais marcante? Agora dos adeptos, nesta última fase? Quanto bom? Nós para os adeptos ou os adeptos para nós? Para o André, em particular? Não sei, eu acho muita piada quando os adeptos dizem hoje é para ganhar, porque na realidade ninguém entra para perder, não é? Então é uma mensagem curiosa que eu ainda não entendi bem o porquê, mas talvez algum dia me explique, porque a gente entra todos os jogos para ganhar e aqui deixa a mensagem, a gente entra todos os jogos para ganhar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto